Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graças a Deus comigo tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos de Multiversos, o novo game da Warner, né, que vai chegar aí pra todo mundo. Estamos com o Alpha fechado, que a Warner disponibilizou. Obrigado WarnerPlay, beijo pra vocês. E eu não estou sozinho porque hoje eu vou solar um amiguinho. Fala aí, Caio, você tá bem? Solar um amiguinho, esse cara não tem vergonha na cara não. E aí galera do canal GamerLiuGames, sejam todos muito bem-vindos a esse videozinho maravilhoso aqui, pra eu poder mandar uns morcegos no Liu. E é isso aí, mano. Estamos ao vivo aqui também no Meia Lua, com todo mundo acompanhando essa gravação ao vivo, ó que delícia. Olha aí, salve, salve todo mundo. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, ajuda a nós. E caso não conheçam o canal do Caio, cara, você tá perdendo muito do que há de melhor no YouTube. Conheça lá o canal Meia Lua, vai estar aqui no título do vídeo, só clicar, você vai parar lá. Galera, é o seguinte, vou testar pela primeira vez um X1 no game, cara. Eu nunca joguei contra um colega e tal, e a gente vai fazer isso juntos, né Caio? Vamos descobrir qual é que é o esquema aqui. Então vamos lá, iniciar a partida. O Caio tá jogando no PC, e eu tô jogando no PS5, galera. E o crossplay tá funcionando lindamente, cara, pelo jeito aqui. Que a gente não teve problema nenhum em achar um ao outro, né Liu? Não, muito rápido, muito rápido. Ó, escolhi o meu personagem. Vai lá. Deixa eu só já liberar o meu batimão aqui de uma vez. Sim. Só que eu não sei jogar muito bem com ele, não, então eu vou com outro aqui. Deixa eu ver. Beleza, beleza. O meu boneco tá nível 1, velho. Porque, não, sabe por quê? Sim, porque assim, eu tava jogando desde o começo da semana. Só que quando saiu essa beta, ele zerou tudo. Ah, sacanagem. Zerou tudo, cara. Eu tava desbloqueando todos os bonecos, tudo, tudo, tudo. Aí hoje amanheceu o dia com tudo nível 1. Aí eu falei, ah, mano, não vai. Aí eu perguntei lá com o pessoal da Warner, eles falaram que realmente não vai. Não vai pro game final. Entendi. Ah, o beta aberto deve ser a mesma coisa então contra o BN. Provavelmente, cara. Nossa, que doideira. Mas pelo menos aí, ó, quem não conseguiu o alpha fechado, né Liu? Vai ter a chance de jogar o beta no mês de julho, não é isso? É isso aí. Olha aí que massa. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, vamos ver se eu aprendi alguma coisa aqui. O que é isso, mano? Você tá patinando em mim, hein, Liu? Ó, Caio, pega leve aí que eu tô aprendendo aqui, hein, mano. Tô aprendendo. Você tá jogando o jogo desde o início da semana, velho. Não, cara, não tô. Olha lá, ó, você já tá com... Olha, mano, esse Caio. Ó, galera, isso aí é apelação, tá? O que vocês não fazem com os coleguinhas é o Caio tá fazendo comigo aqui, ó. Tá vendo? Olha isso! Que mentira! Que boneco mentiroso, ladrão! Vem cá, Calil, pode correr, só. Ó, Caio, não tem defesa, não? Tem não, filho. Vai. Ô, louco, cara. Ó, esse parafusinho é muito roubado, cara. Meu Deus! Por que você acha que eu peguei a área? Caramba, mano. Olha esse Calil, mano. Olha esse Calil, mano. Não, vai virar os pensadinhos, não. Vai tirar esse tipo superior que negócio não, rapaz. Ai. E aí, Caio? O cara, quando ele é meio... Eu não posso falar essas coisas aqui no YouTube, mas... Né? Puta, mano. Ai! Não! Mão um pouquinho dele no saco, já. Fui, fui. Calil, sai da fase, Calil. Vai! Chega, mano. Mano, esse parafusinho dela, mano... É bom, Julio. É chato, não é bom. Ô, louco, Caio! Quando a pessoa é tapada, você vê por esses momentos aqui, ó. Vamos jantar, vamos jantar. Aquela espadinha ali, ó, que ela ataca, ela teleporta para ela, entendeu? Ah, entendi. Só que eu fiz o comando errado, não era para eu ter feito o comando da espada de novo. Cara, é roubadíssimo, roubadíssimo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não liberei nada, nem ninguém. Mano, eu vou experimentar o Tass, mano. Ó, eu vou te mostrar aqui a minha skin do salsicha. Para você dar uma olhadinha. Beleza, beleza. Nossa, que louco. É um mordomo? É o tio deles falaram aqui. Ok, ok, eu acredito. Tudo bem. Mano, muito da hora, cara. Eu fico imaginando a quantidade de skins que eles vão colocar para os personagens diferentes. E a gente viu, né? Vai ter muita coisa. Promocional lá, né? Recente aí. É exato. A gente viu várias skins do salsicha, né? Ele, Bruce Link, muitas coisas diferentes. Ele, Chuck Norris? Mano, os caras colocaram o salsicha Chuck Norris, velho. Você viu a skin do Chuck Norris? Nossa, é muito bom. Mano, é linda. É maravilhoso, mano. Vai ser muito da hora isso. Na moral. Vamos lá, liuzera. Vamos lá. Deixa eu ver os golpes que esse boneco tem aqui. Porque é a primeira vez que eu jogo com ele, mano. É que o talc funciona? Deixa eu ver. Ô, louco! Nossa senhora. Ele tem uma giradinha. É, aí, é. É para eu esperar você ver os golpes ou pode ir? Não, pode ir, mano. Pode ir, pode ir. Ah, pode ir? Então tá bom. Pode ir, pode ir. Mano, que pisada no chão que eu... Olha essa pisada com o salsicha. Dá, que doideira. Olha. Au. Nossa. Não vem, não. Caraca, velho. Nossa, mano. Quase que eu fui. Como é que você não foi ali, mano? Isso é uma rouba, hein? Mano, essa giradinha do talc... É a pelona. Ela é muito roubada. Mano, eu... Vamos nerfar isso aqui, velho. Nossa senhora. Ai. Mano, a musiquinha é do Batman? É, é do Batman. Do desenho, cara. O que eu fui falando? Você viu? Eu vi. É muito bom, mano. Ai, Caio, pode jogar só de mim, mano. Pode me temperar. Cara, aquela hora que eu caí, eu não tinha mais ação de... Mano, olha a música do anime. Do desenho. Do Batman. Ah lá, inteirinha a música, Caio. Você tá ouvindo? É verdade, sim. É a música inteira. Que louco. Achei que era só um pedacinho. Cara, não deixa eu transformar com essa sajadinha, não, mano. Cara, chato. Cara, que animal. Eu não tinha prestado atenção nisso, cara. É a música do Batman, Danny Mads, sério? Série? Sei lá. Não sei falar em inglês, bonitinho. Mas é isso. Ai. Ai, não, não, não. Nossa. Nossa senhora. Ô, Caio, que é isso? Shoryukens, velho. Ô, mas três Shoryukens seguido? Isso aí é roubo. Jogo roubado. Mentiroso. Galera, não joguem esse game. É falso. Mano, você viu que num chaco ele era duas cenouras, velho? Ele comeu depois. Não, animal, animal, animal. Bora, bora. Muito bom, cara. Muito bom. Nossa, é muito bom, cara, esse joguinho, cara. Que merda. E é uma coisinha tão simples, né, mano? Um negócio tão besta. Pô, que divertido, cara. É muito bom, velho. Na moral, na moral. Vamos ver. Deixa eu ver o outro. Vou variar aqui também. Não, é, pra galera ver. Eu vou jogar com... Ó, eu vou de Batman, pra ver aqui. Beleza, beleza. Eu vou com a Velma. Vamos ver o que ela tem. Ô, Leo, eu tava jogando com a Velma um pouquinho. Ela tem umas paradinhas muito boas, viu, cara? Bora, vamos ver. Vamos ver, vamos lá, vamos lá. O inimigo do crime. Vamos lá, meu Batmão. Nossa, que boneco bonito. Eu quero liberar o Superman, pra poder pegar aquela skin dele do Superman zumbi. Ah, sim. Eu não sei se tem na alfa, né? Mas, pelo menos, a gente viu na apresentação, né? Sei lá. A gente consegue liberar pelo menos uma skin, eu acho, de cada um. A alternativa, igual eu fiz com salsicha, sabe? Entendi. Mas eu acho que, chegando até no nível 6 ou 7, que você consegue liberar com cada um deles. Pode crer. Pode crer. Vamos lá, Lilzera. Bora, mano, bora. Você sabe todos os golpes dele ou não? Não, eu treinei um pouquinho. Então, peraí, deixa eu só ver o que ela faz, cara. Vai, fica pra trás aí. Vai pra trás. Vamos lá. Eu tô aqui de olhando, eu tô de olhando de você. Isso aqui é... Tá, isso aqui deve causar dano em você ou cura pra mim? Não sei. Bom. Cara, eu não faço ideia. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá, o Hadoukenzinho. Mano, é a Velma cabeção, mano. É a Velma cabeção. Nossa, agora que eu... É um pop-funco. É, olha lá, olha lá, olha lá. Bora, mano, bora. Não sei o que ela vai fazer, mas vambora. Ah. Vem cá, meu batirangue. Ela xinga, mano. Olha os golpes dela, ela xingando. Olha lá. É xinga mesmo? É, mano. Olha lá, não sei o quê, não sei o quê. O combo dela é xinga, olha lá. Ah, sim, é mesmo. Caraca. Vai pra lá, cai. Ele tem esse esquema de... Ah, olha ali, olha ali, olha. Se eu pisar naquele treco por muito tempo... Congela. ...e eu acho que me congela totalmente. Ah, saquei, saquei, saquei. Olha lá. Meu Deus do céu, pode me xingar ali. Vem cá, aí. Vamos. O que ela faz, mano? Caraca. Ah, ela tem uns bagulho ali embaixo pra usar. É que eu não tô entendendo muito bem, mano. Abaixo do meu boneco tem uns bagulho ali, tá vendo? Sim. Tem hora que eu consigo usar, tem hora que eu não consigo. O seu Batman parece vermelho pra você ou não? Não, ele tá normal pra mim. Você tá vermelho pra mim aqui. Ah, entendi. Então já entendi, então. Nossa, mano. Esse golpe dela não faz sentido nenhum pra mim, mano. Nossa, mano. É um projétil nessa, mano. Só porque eu falei, mano. Olha lá. O bagulho eu te busco, mano. Isso é muito roubado, velho. Nossa, eu vou sair desse track, vai me congelar. Deixa eu ver uma coisa. Olha que da hora. Dá pra você mirar o track do Batman lá, ó. Você segura, ele mira lá, ó. Sim. E teve um negócio dela aqui também, que mirou. Eu mirei em você alguma coisa, mano. Agora não me pergunte o quê. Nossa, o que que é essa? Não, ali eu. Mirei eu. Quase, mano. Que cagado em excesso. Fica aí. Olha lá, mano. Ela ficou pop, pop e funko, olha lá. É, total, mano. Aí depois ela volta ao normal. Toma uns palavrão aí, Kai. Toma uns palavrão. Toma um livrinho. Ai, caiu. Receba. Fui que nem vai ter Bilu agora. Receba conhecimento. Joguei um livro em você, mano. Toma. Caraca, mano. Os golpes dela não fazem sentido pra mim, mano. Vou perder. Vou perder por conta de tanto dano que eu tô tomando, mano. Nossa senhora. Não se o Caio fizer besteira, né? Nossa, isso é injusto, Caio. Perdi. Já era, mano. Caramba, Caio. Que merda. Vamos lá. Salsicha e salsicha pra poder encerrar. Vambora. Beleza. Vambora, vambora. Eu acho que é o melhor... O batmão chegando voando. Bonito, né, mano? Tá, mas ela... O gameplay não fez sentido pra mim, mano. Vamos lá. Eu vou falar que você... Acho que saiu da sala. Quem souber jogar de Velma, Olio... Não, tá na mesma coisa aqui. Tá recarregando aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Vou pegar meu salsichinha bonitinho. Vem cá. Vamos lá. Hein, Lio? Oi. Quem souber jogar de Velma, meu amigo... É, não precisa nem chegar perto do inimigo, né? Vai dar trabalho. Sim. Vai dar trabalho. Só sei disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tio. Cola aí. Tio... Ela... Tio Shagworth. Mano, Shagworth... Não é uma sátira com coisa, não? Com... Prepare-se. Sabe o que eu não sei, mano? O mordomo do... Do Batman? Não tem sobrenome, não sei o que. O Orph? Ou eu tô louco? Eu nem... Eu não sei. Eu nem sei. Você viu o último perk, a última vantagem que eu peguei com o salsicha ali? Quando ele chega ali sem de dano, ele ativa a fúria e fica o tempo inteiro. Porra, roubadaço. Era isso que eu queria fazer? Era isso aqui, ó. Receba! Peraí, Leo. Rapidão. Toma! Peraí, rapidão. Pô, só uma coisa. Ah, mano. Não. Não vai virar nada, não. Não, não. Ai, que chato! Olha que cara chato, mano! Vai virar nada aqui não, rapaz. Instinto superior vai ficar lá no Dragon Ball. Não, aqui vem primeiro, filho. Eu tenho prioridade. Primes ativos aqui, ó. Ai. Meu Deus. Sai daqui, Caio. Sai daqui, Caio. Nossa, que Caio chato, mano. Já era. Nossa! Mano, como que eu não morri aqui? Não sei. Nossa, Caio. Cacado, hein, mano. Você tá vacilando, hein, filho. Porque eu tô jogando que nem um cocô aqui, mano. Não! Até que enfim, hein. Até que enfim, hein. Red Team. Não vou me fazer um... Ah! Não entendi como é que faz essa pesadinha agora. É só apertar sozinho, sem direcionar a palavra nenhum, entendeu? É, isso. Entendi, mano. Tava aqui tentando fazer essa bagagem, esse negócio, e não sai. Eu falei, ué... Ah! Liu! Liu! Deixa eu virar essa pesadinha aqui. Dá licença, Liu. Dá licença! Dá licença! Cara de pau, velho! Quebrou o negócio ali. Caio, essa daqui... Olha só. Pisei na inimiga. Toma! Olha, Caio, o pai fica pisando com esses sapatos aí, mano. Tem um pedaço de barra aí, velho. Ai, ai! Ai, Caio! Não! Toma! Toma! O Liu com medo do meu Shoryuki. Claro, mano! Que apelação! Nossa, eu vou morrer, mano. Eu vou perder. Não! Nossa, mano! Morri! Morri! Sai, Caio! Sai! Sai, Caio! Sai, Caio! Que desespero! Caralho, dá licença. Toma! Nossa, quase! Nossa! Não! Não, não, não! Toma! Ah, mano! Eu não acredito, velho! velho do céu! Ninguém acerta ninguém lá! Ah, Caio, Caio, Caio! Ah, Caio! E o medo, cara? E o medo de ser jogado? Nossa senhora! Cara, o medo de ser jogado tá gigante, mano! Ah, Caio! Muito bom, mano! Muito bom, muito bom! Galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o X1, né? De Multiversos. Caio, muito obrigado mais uma vez por ter solado o Liu no próprio vídeo. Isso é uma vergonha. Não pode fazer isso com os coleguinhas, mas obrigado, velho! Foi muito bom! Acho que já deu pra galera ter uma ideia de como funciona o X1. E dessa maneira, galera, contra um amigo, fica muito melhor, né? Então você que recebeu o código aí, não se esqueça de compartilhar também, porque você pode ter três convites pra poder chamar os seus amigos e você nem sabe disso. Entra no site, dá uma olhada, resgate seus convites, chama os colegas e faça a festa que nem nós fizemos aqui. Caio, obrigado! Considerações finais? Não, tamo junto, cara! É sempre uma honra participar de um vídeo com você aqui, Lilzeira. É nóis! E vamos jogar mais um negócio que tá gostoso pra caramba, gente! Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto! Aquele abraço pra galera do Gamerlyu Games aí também. É nóis! E... FUIMOS! FUIMOS, meus amigos, é... Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Fechou, meu lindão! Fechou! Vamos continuar aqui com o bagulho de tá louco! Ó, eu vou abrir minha live agora, mano! Demorou! Demorou! Demorou!